FITNESS Quando o beijo arrepia o corpo inteiro Quando o corpo inteiro passa a ser de alguém Quando a mente esquece o que era ser solteiro Porque achou que faz amor como ninguém E do dia pra noite o vinho vira água Porque se alguém trocou seu coração por farra Nada pode ser feito, voltar não tem mais jeito Assim nasce um bêbado E aí você começa a ouvir do povo Que a sua joia rara dá em outro pescoço Nada pode ser feito, voltar não tem mais jeito E assim nasce um bêbado É assim que nasce um bêbado Quando no meio da noite acorda e não tem ninguém do lado esquerdo Seus planos que você tinha de véu de crianças correndo Se perderam no tempo por um breve momento Nós dois fomos tudo tesão e saudade Mas faltou ser verdade no dia pra noite o vinho vira água Porque se alguém trocou seu coração por farra Nada pode ser feito, voltar não tem mais jeito Assim nasce um bêbado E aí você começa a ouvir do povo Que a sua joia rara dá em outro pescoço Nada pode ser feito, voltar não tem mais jeito E assim nasce um bêbado Já era o plano, já era o sonho Já era as trip que nós planejamos Se é pesadelo, alguém me acorde Eu tratei como garrafa Quem me tratou como dose Já era o plano, já era o sonho Já era as trip que nós planejamos Se é pesadelo, alguém me acorde Eu tratei como garrafa Quem me tratou como dose E do dia pra noite o vinho vira água Porque se alguém trocou seu coração por farra Nada pode ser feito, voltar não tem mais jeito Assim nasce um bêbado E aí você começa a ouvir do povo Que a sua joia rara dá em outro pescoço Nada pode ser feito, voltar não tem mais jeito E assim nasce um bêbado E aí você percebe que só perdeu tempo Plantando tanto amor só pra colher desprezo Morre um bom sujeito, morre um cara direito E assim nasce um bêbado E assim nasce um bêbado Porque se alguém trancou seu coração por farra Nada pode ser feito Voltar não tem mais jeito Assim nasce um bêbado